Ok, pessoal, eu sou o João Barolho dos Parlamas, eu estou aqui para apoiá-lo na luta. E a gente, na verdade, sempre apoiou esse jornal, que é uma ferramenta de muito, muito valor mesmo, para acessibilidade, um trabalho que a Bia tem feito ao longo desses anos. O Herbers, que virou um símbolo dessa luta, ele é o patrônio do jornal na luta. Então, enfim, a gente vai em frente, sempre dando o nosso apoio e o que a gente puder fazer para ir em frente nessa luta, a gente faz. Valeu!